. 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 Por que? Porque hoje é hoje. Mas por que? De 1D? Porque é a moto de hoje. Era a moto do dia. Ah! Eu acho que era isso. Era a moto de hoje, a moto do dia, né? Todo dia. Só que em 1900 e... Bolinha. Desmovendo era uma acertada. Os caras perdeu nem a gorrinha. Tem três agora. Essa época aí é porque eu montava na gangorra, no balancinho, na roda da... Escorregador, cão? Escorregador, época do barquinho essa época aí. Então, galera, ó. Eu virei o bonequinho aqui, tá tudo finé, tudo pronto. O pistão, feitas as cavas. As cavonas de... Frick fez, ó. Bonita, galera. Solda. Aqui, ó, já foi feita a lubrificação de volta, porque tampou, certo? Então, já fiz as furações da durificação. Então, agora a gente vai fechar aqui a parte de baixo. Já vai... Ó, o cabeçote também, ó. Ó, eu quero dar uma... Falar um pouco de cabeçote aqui, galera. É o seguinte. Tá? Esse cabeçote aqui... Liga o freche aí, Pina. Esse cabeçote aqui, ó. Não sei se foi o dono da moto, mas se for, ele vai estar assistindo o vídeo. Então, já vai ver onde ele errou ou se for o preparador dele, tá? Fizeram uma cagada no cabeçote. Tá? Quase mataram o cabeçote. Por quê, ó? Os dutos aqui, ó. Eu consortei os dutos. Tá? Consortei os dutos, galera, ó. Foi jateado. O duto tava parecendo que foi aberto na picareta. Na picareta. Os dutos de escape aqui abriram muito duto de escape. Não precisava tudo isso de escape, tá? Outra coisa. Esse switch aqui não foi eu que fiz. Eu só já tirei. Eu só dei uma alisada que tava muito grosseiro o negócio aqui. É... A moto já tava montada no pistão de 60 aqui, tá? Esse aqui é desse aqui, ó. Só que não era taxado. Era original. Tá até aqui o pistão. Pera aí. Esse é o pistão que tá na moto dele, ó. Tá? Destachado. A gente vai, arranca o anel e ele fica assim. Certo? Solta o girotengues daqui, tá, galera? Isso a gente não vai ver no lugar nenhum. Só se alguém assistiu o vídeo copiar. Aí vai ser um copiando. Copiando. Então, galera, ó. O cara, olha aqui, ó. Mostra aqui, ó. Olha o tamanho do squish. Olha até onde que ele puxou o squish aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o tantinho, ó. Que ficou aqui, ó. Da bolha aqui, da câmara. Até aqui, ó. Se no caso aqui for soldado, ó. Geralmente pra pistãozão, tem que soldar aqui, ó. Esse pessoal aqui não é soldado, tá vendo? Olha até onde ele puxou o squish aqui, ó. O que que vai acontecer aqui? Fala pra galera o que vai acontecer, Pino. Vai queimar junto. Vai queimar junto. Por quê? Porque fica muito... A explosão vai daqui, ó. Olha o tantinho daqui, ó. Vai queimar junto. Vai começar a vazar compressão pra dentro do motor. A moto vai perder compressão, a moto vai ficar fraca. Pode começar a acontecer de fumar pelo respiro. Aí, galera. Então vai acontecer tudo isso. Então... É... Né? Às vezes o mecânico que fez aí, ou até o próprio dono, às vezes não tem uma experiência, entendeu? Não tô julgando o trampo dele. Só tô corrigindo. Corrigindo. Não sou melhor que ninguém, tá? Pode explicar. Eu tô aqui pra explicar. O que que aconteceu? Isso aqui foi um erro, tá? De puxar o squish desse tamanho sem necessidade. Não tem necessidade de fazer isso. Não precisava de um squish desse tamanho, ó. Tanto que o pistão é destachado, o pistão desse fica aí dois minutos pra baixo. Não tem necessidade de fazer squish. Agora, nesse caso aqui tem por quê? Porque é a opção cabeçuda. Cabeçuda, né? Só que se dá pra fazer um squish, tamanho do ressalto aqui só. Não precisa fazer um squish de 70mm. Fazer um squish só dos ressalto aqui, entendeu? Ó. Aqui eu já acertei, entendeu? Não vai acontecer de pegar aqui nada. Certo? Então é isso, galera. E os dutos aqui, é... Abriram do tênis na metade. Até na metade. Igual abriram uma picareta. E do duto pra cá, pro meio, ficou original. Original. Quer dizer, só gastou ferramenta, gastou energia e gastou tempo. Porque não mudou nada, não vai resolver nada. Se não fazer um trampo do cabeçote completo, legal, não adianta. Então, galera, se não sabe mexer, não mexe. É legal aprender... É perigo estragar, né? É legal aprender, é legal aprender, mas se for pra estragar, é melhor. Às vezes é melhor... E é cara, é quenta um cabeçote descer. Ó, às vezes eu escuto e vou falar aqui, ó. Às vezes é melhor um duto original do que um duto mal feito. Mal feito. Então... Não adianta. Às vezes um duto original... Vários cabeçote original dá muito mais resultado do que um duto mal aberto. Então... Presta atenção aí, não faça as cagadas. Então, aqui o pistão, tá aqui o cilindro, ó. Cilindrinho, certo? A gente vai fechar a parte de baixo agora. Não vou filmar aqui fechando a parte de baixo, galera, porque senão vai ficar enrolando. Grande, né? É, a gente já tem vários, vários, mais de cem vídeos aí fechando o motor, certo? Então, a gente vai fechar aqui agora. É, fazer a sua montagem. A gente vem ficar no meio da montagem aí. Eu volto pro vídeo aí, pra vocês verem como que tá tudo. É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal e vê essa moto aqui, ó. Nesse vídeo aqui mesmo. Já vai funcionar, regular o carburador. Mas eu vou recargar. Vai. Salve. Ó. Continuação do motorzinho aqui, né? Depois de dez dias, né? Continuo montando. Tá meio corrido aqui, então o bagulho tá meio louco. Passar a cola. Deixa eu mostrar o cabeçote. Pronto? Eu tinha mostrado o cabeçote, né? Que foi feito o squish lá, tudo. O squish de... Como que é? O squish de... Esqueci o nome que eu ia usar ali, ó. Ó. Os dutos feitos, bonitinhos, né? Que eu acertei os dutos. Que os dutos tá tudo mal feito. Os dutos foi aberto aqui na picareta. Até metade só, né? Igual eu tinha falado aí. Ó. Já ficou na bancada ali, ó. Como que é jateado, ó. Qualquer dedo de mão, marca, fica aqui, ó. Mostra a altura que ficou o pistão aí, ó. Gustavo. Ó o pistãozinho. Ó a taxa. Qual que é a taxa? No limite. Teve um... Teve um cara aí que perguntaram pra um preparador aí. Um mecânico. Perguntou assim. Que taxa você tá usando o motor? Sabe o que ele respondeu? No limite. Vai saber o que é no limite. O que é o limite? 30 de taxa? Mais ou menos, né? Então... É... Ó o comando aqui. Mostra o comando. Cadê o comando original dele? O comando ainda... Vou preparar ainda, ó. O cliente aqui, galera. É... Ele tava usando o comando WGK. Alguma coisa assim. Se eu não me engano. Aí ele tirou pra comprar um comando melhor. Ele falou que tinha comprado um comando e tal. Só que ele comprou um comando original, ó. Tá? Comando aqui. É... Às vezes ele se encantou aí pro comando ser preto. Né? Falou... Um comando preto. Deve ser bruto. Não é nada. É um comando... Praticamente parecido com o WGK. Tá? Esse aqui é um comando original. Não passa de um comando original. Se você trocar esse comando pelo original que vem na moto. Vai dar... Seis por meia dúzia. Então, não... Não adianta. Entendeu? Comando original. Pode ver aqui, ó. Deixa eu achar uma parte aqui. Vou até medir pro seis. Será? Não é fácil não. Não é fácil entrar no torno ali. Não, mas não mostra o torno ainda não. Que o torno é... Puxa, eu não sei que vídeo que vou soltar primeiro. Se vai ser o do torno ou se vai ser esse. Mas se caso soltar esse primeiro, não vou poder mostrar o torno, né? Porque não soltei o vídeo do torno ainda. Aí é surpresa, né? Então... Vamos... Vamos se concentrar no comando aqui, ó. Pode que o comando não tenha cruzamento. Comandinho não tem nada, galera. Então... Eu vou ali... O pilha tá na máquina ali, ó. Fazendo os comandos. Daqui a pouco eu ponho o comando na máquina. Então, esse preto aqui, galera. Esse preto aqui, provavelmente, vai sair. Eu vou medir certinho aqui. Se vai compensar fazer aqui. Porque senão eu tô querendo fazer em cima de um meu ali e do outro. E não fazer em cima desse. Por quê? Porque eu tô vendo aqui, ó. Que... Nem... Nem WGK é esse comando aqui. Esse comando é um comando original mesmo, ó. Nem WGK ele é. Meu WGK ainda tem um pouquinho mais de permanência aqui. É insignificante. O resultado que vê... Não tem nem como o cara falar aqui do resultado. Um motor desse. Então... Vocês viram aqui a taxa, ó. Motorzinho vai andar com 13 de taxa, tá, galera? 13 de taxa, o pistãozão aí ficou... Bem... Cabeçudo. Olha aí como tem as ruelas. Não tem as ruelas, hein? Não tem as ruelas, hein? Não, galera. Outra coisa aqui, ó. Não vai ter que tirar disso aqui. Não vai dar pena. O motor aqui, ó. Tá sem as ruelas, tá? Esse motor aqui, ó. Viu um motor aí... Foi bastante defeituoso. Eu não sei porque que tirou a ruela. Também não entendi. Se era por causa da flange de dois, mas não... Não tem nada a ver tirar a ruela. Eu não sei porque que foi tirada as ruelas aqui, ó. As ruelas de calça dos prisioneiros, né? Agora a gente vai ter que fazer o corre das ruelas aí... Pra poder... É... Fechar o motor de novo. Então eu vou ter que parar o vídeo aqui pra... Arrumar mais um defeito desse motor aqui. Eu já volto com esse motor montado. Eu vou já montar com ele no quadro ali, tudo bonitinho. Pra gente só funcionar... Na motoca aí. Beleza? Tchau, Viral. Deixa eu ter finalizado aí, ó. Motorzinho 240 em boa cilindrada. 70. Com pino de dois. Filé. 250. Pinhão 17. Colou 34. Vai andar na rua, né? Motorzinho de rua aí. Certo? Agora a gente vai... Funcionar ela. A moto já taxada no álcool aí. Treze de taxa. O cara quebrar o pé lá de ligar. Motorzinho da rama. Agora é hora de dar uma... Uma gordo, hein? Ó. Tem bastante pra ligar. A gente tem que dar uma encharacada nela. A gente dá uma encharacadinha nela assim, ó. Ó. Ih, eu quase pegou sem encharacar. Encharacadinha, hein? Ai, ai, ai. Tão. Ai, não. Tenho! Vou dar uma vez mais massa para acerto. Fistema. 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 Não, 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 não. Se inscreva no canal. E aí, rapaziada, a motinha, mano, bagulho é forte, hein? O bagulho se acelera aí, a caixa... Mostra, velho. Aí, filho de rapariga. O bagulho se acelera, mano, joga, o quadro joga de lado, a carro direta joga de lado, rapaz. 50 conto colocado, 40 para levar. Ó, o motorzinho de iri. Ó, ó. 70, ô, 70, 70, 70. Toma! Só coisa que rola. Puta, que pariu, mano. Rapaz do céu. Você tá doido. Ah? Pega pra pegar. Só pra esperar aí, que amor. Só finalizar o fio. Ah, pai! Oxe! Só pra ligar a moto. Só pra ligar a moto, mano. A madeira é surpresa, tá? Não tem dó, não, fio. Vai! É isso aí. 240 cilindadas, motinho Fiver. Se vocês gostam, deixa lá, hein. Cansando! Tchau, tchau, tchau.